Ah, onda pro direita, onda pro direita lá, mano. Com ele que eu tava preocupado, não rushou. Dois de rushando, velho. Três. Puxou errado. Boa. Puxou não errado. Boa. O outro tá no mesmo lugar lá, na direita. É o reflexo, cara. Porra, jogou de nada. Quebrou, velho. Foi mal, velho. É porque tinha um cara direita, eu não queria jogar...